E na divisa de Braspires com Alto Rio Doce, nós viemos conhecer a cachaça da Tia Maria. A senhora está boa, Tia Maria? Estou bem, e você? Tudo ótimo. Olha só, gente, ela tem uma aguardente muito respeitada aqui na região. E eu quero saber da senhora, como é que começou essa história? Ela começou assim, a minha filha, que eu não tenho filha, é adotiva, né? Ela tinha três filhos. E com, há seis anos atrás, há doze anos mais ou menos, ela separou do marido. E ficou os meninos pequenos. Aí ela falava comigo, Tia Maria, me chama de tia, não me chama de mãe. É que ela já veio aqui, já estava grandinha, né? Aí ela falou, Tia, só podia deixar eu fazer cachaça, porque os meninos estão crescendo. E o retiro, os meninos não vão dar certo no retiro, o retiro vai ser pouco para todo mundo. Ela achou que precisava de mais um negócio na fazenda. Aí eu falava com o meu esposo, ela falava com o Chiquinho, que ele chama Joaquim e todo mundo chama de Chiquinho. O marido da senhora. Meu esposo. Ela falava com o Chiquinho. Senta o Lambique para mim e fala, vou sentar, vou sentar. Aí ela falou um dia, um dia ele falou comigo assim, nós estávamos amostos, só nós duas, não tinha ninguém em casa, era um domingo. E eu vou sentar o Lambique, não? Lambique dá muito trabalho. Lambique gasta muito companheiro. Não vou fazer isso, não. Eu virei para ele e falei, se você não for sentar o Lambique, então você libera, porque eu vou sentar. Eu sento minha conta. Ele virou para mim, se você aguentar, eu falei, eu aguento. Ele duvidou da senhora. Duvidou de mim, né? Aí eu tomei o dinheiro emprestado, com a economia que eu tinha, eu consegui comprar um Lambique. Aí a senhora comprou o Lambique e para fazer a cachaça. A senhora já tinha conhecimento de como produzir? Não, não tinha nada de conhecimento. Quem me orientou foi o Otacilo. E o marido da senhora hoje, o que ele está fazendo? Hoje eu estou trabalhando com o Timário. Virou funcionário. Virou funcionário. Teimoso, não quis ser sócio, não quis... Como é que é? Tiquinho, né? Tiquinca. Ô, Tiquinca. Não quis ser sócio, não quis ajudar, agora está trabalhando para ela. E a senhora é brava com ele? Dá umas broncas nisso? Ah, de vez em quando dá uma bronca. Não entregou direito? Atrasou. Ah, não. Ele é o melhor vendedor que eu tenho. É? Nossa senhora, tem... Assim, parece uma pessoa fechada, não é, Joel? Ele parece uma pessoa fechada, mas ele comunica muito. Ele é um ótimo vendedor. Agora a filha da senhora foi para São Paulo, os meninos acabaram indo e voltando, mas estão aí. Estão tudo bem. Acompanhando. Acompanhando a produção. Agora a senhora estava falando da saborizada. A senhora aprendeu a fazer e tem muito mercado também. Ah, tem bastante mercado. A saborizada é uma cachaça muito... Assim, é uma cachaça muito delicada, né? É uma bebida assim, mais leve, que mulher gosta muito, né? Agora vamos ver, ó. Já que a tia Maria não bebe, né? Eu não estou dirigindo mesmo, tia Maria. Vou experimentar aqui para ver. Eu sou conhecedor de cachaça também. E se você for falar que ela é ruim... Vai perder minha propaganda. É, ela é me ameaçando, ela é brava. Agora, já peguei um tiragosto aqui, ó. Pernilzinho. Ó, muito boa a cachaça, viu? Hum... Não queima. Saborosa. Muito boa. Tia Maria, parabéns pela dedicação. Parabéns por acreditar na cachaça de Minas Gerais. E continua assim, né? Produzindo bem para a gente ter cachaça boa no nosso estado. Se Deus quiser. Nós vamos caminhando. Eu tenho certeza disso. Aí fazer cachaça faz bem para a saúde, ó. Com 70 anos, cabelo bonito, toda bonitona. Tia Maria aí, dando exemplo para Minas Gerais e para o Brasil. Estamos em época de festas juntos. Juninas e Julinas. E o Marte Minas não perde tempo. Tem todos os itens que você precisa para esse tipo de evento. É isso mesmo. Além dos 10 mil itens que o Marte Minas tem para tudo que você precisa na sua casa e no seu comércio, essa época agora é especial, porque tem também tudo para festas juninas. Olha aqui. Tem milho de pipoca e pipoqueira, tem canjica, tem vários tipos de amendoins e descartáveis, gente. Numa festa junina, você precisa de descartáveis para o caldo de feijão, para o caldo de mandioca, para o quentão, para as bebidas, também para a cachaça. Aqui tem tudo. Você vem num lugar só e compra o que precisa e faz sua festa junina ou julina da melhor qualidade. Sabe por quê? Aqui no Marte Minas, você compra mais barato. E a receita de hoje vai ser com a velha conhecida minha, a vó Prasidina, tá bom aqui, menina? Eu achei que você ia me chamar de velha, que eu sou idosa. Não, você é uma velha conhecida. É, ah, bom, aí eu comprei isso. Vovó. Oi, Tolito. E o que a senhora preparou para a gente hoje aqui, que hoje a receita é sua. É, hoje você deixa comigo, Tolito, que eu vou preparar aqui o patê da vovó, viu? Nó, que legal, vai ter abacaxi. É, moço, é trem gostoso, isso aí não é para qualquer um, não. E nós vamos comer com o pãozinho de queijo. É, daquele quentinho, viu? Beleza, pois já está no forno ali o pão de queijo. Agora, vó, antes da gente ir para os ingredientes, conta um calzo para a gente. Um calzozinho da roça? É, de pato, eu quero hoje um de pato. De pato? É. Imos na roça, o que tem mais é caso de pato. Mas nem todos podem contar. Não, e não vem com um pesado, não. Nada. Foi mais leve. Isso é leve, irmão, isso aqui parece que é as penas de ganso, sabe? Não, mas é, isso é trem, tem acontecido mesmo, que lá na roça, quando vai batizar a menina, não é igual aqui, às vezes o lugar é muito longe, em vez de levar o menino na igreja, manda buscar o padre. Entendi. Para batizar em casa. E eles matam, é mata boi, mata povo. Faz aquela festa. Só abóbora, eles costumam matar os 15. E faz biscoito, que é extremo gostoso. E aí arrumou aqui as charretes, você lembra que as charretes lá da roça bonita? Que as carroças? Charretes. Charretes, mais chique, tá certo. Charretes, a carroça é para carregar a milha. E pediu um dos meninos, que esse menininho lá na roça, uns bestinhos, né? Com quase 10 anos na cacunda, mas o que só você vendo, falou com o menino para ir lá buscar o padre, que o padre ia vir do Inhapina e descer na estrada e pegar o padre. Aí o menino foi lá na charretes, desceu, o padre veio olhando para ele, aquele menininho bobão, o padre olhou e falou com ele assim, ô meu filho, você sabia que o padre sabe conversar com os animais? Ué, por quê? Ele olhou para o padre, falou, rapazes, você vê se ninguém conversa com animais, não. Ele sabia fazer aquele que fala com a boca fechada. Ventrico. Esse tal de ventrico, é, não sei falar isso não. Aí, né, rapaz, ele começou, foi passando perto de uma vaca, né, soldou a vaca, falou, bom dia, dona vaca. Aí ele mesmo respondeu, bom dia. O menino cresceu. O menino assustado. Assustado, né, moço? O bicho falando com o padre. Mais para frente tinha um cavalo, né, soldou, bom dia, cavalo. O cavalo deu uma rinchada, eu falei, bom dia, ele respondendo. Bom dia, seu padre. O menino ficou preocupado, moço, olha que estava chegando quase na fazenda, perto da porteira, e ainda tinha umas cabritas passando. Pô, seu padre, aquelas cabritas ali é tudo mentirosa, viu? Ficou com medo do padre conversar com as cabritas. Eu, você sabia cada coisa. Gente, caldo de roça é bom demais, né? É demais da coisa. E bom da roça também são os ingredientes. Você encontra tudo de bom na Rede Horte Sul. São várias lojas em toda a região metropolitana de Belo Horizonte. As lojas são arejadas, bonitas, bem divididas, e tem tudo que você precisa para todas as receitas que for fazer em casa, né? Tem produtos de padaria, de supermercado, tem também legumes, frutas, verduras, tudo que você precisa. E os açougues também são excelentes da Rede Horte Sul. E tem ainda os produtos Quali Sul, um laticínio que produz exclusivamente para a Rede Horte Sul. Então não perca tempo. E para fazer essas receitas que a gente adora na aviação Cipó em Minas Gerais, vá à loja da Rede Horte Sul mais próxima da sua casa e saia com o carrinho cheio dos melhores produtos das Minas Gerais. Não é isso, vó? Isso, vim. Tem outra coisa, Toledo. Eu só compro verdura lá, tudo fresquinho, gente. Tudo coído no dia. É bom demais. Ô, vó, e vamos contar os ingredientes, então? Vamos. Anote o que você precisa para fazer o patê da vovó. Um peito de frango desfiado. Um abacaxi. Uma xícara de açúcar. Três colheres de sopa de requeijão. Aio a gosto. Sal a gosto. Trezentos ml de creme de leite. Aio. 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 Legenda Adriana Zanotto